Olá amigos, estamos aprendendo muitas coisas boas em nosso estudo, não é verdade? Que espetacular estudar a palavra de Deus. Nas falas de Jó e de seus amigos, conseguimos ver diferentes maneiras de enxergar o mundo, o homem e a Deus. Eles concordavam sobre a justiça e a soberania de Deus, mas em vários momentos ficaram confusos sobre o quanto Deus está interessado no ser humano e como ele age quanto as suas criaturas. O capítulo 35 é mais uma amostra de como isso acontece. Para provar que a justiça de Deus quanto a Jó era inquestionável, Eliú acabou se contradizendo. Convidou o amigo a olhar para cima e refletir sobre quem ele era em meio à imensidão da criação. Se fazia o bem ou o mal, só ele ganhava ou perdia com isso. Deus não poderia ser atingido. O verso 8 diz, Em outras palavras, ele estava dizendo que a justiça de Deus estava muito além de qualquer questão. O máximo que Jó poderia esperar diante de tal justiça era suportar o castigo merecido de sua culpa. Porém, antes ele havia dito que Deus castiga para chamar a atenção do desobediente e que o Senhor estava interessado em resgatar Jó da cova. Talvez tenha esquecido ou nem mesmo tivesse entendido suas próprias palavras. Nos versos 9 ao 16, ele tenta explicar por que Deus não estava respondendo aos clamores de Jó. Explicou que Deus não responde àqueles que pedem ajuda apenas em busca de alívio, mas que nem se lembram dele, de Deus, nos outros momentos da vida. Isso certamente não se aplicava a Jó, pois o livro nos diz que ele buscava a Deus continuamente, mesmo nos momentos de fartura e saúde. Entretanto, os versos 9 e 10 nos fazem uma bela reflexão. Os versos 12 e 13 explicam por que Deus às vezes permanece em silêncio. Jó deve ter se sentido injustiçado a ouvir essas palavras, mas não podemos deixar de pensar que elas se aplicam a muitos professos cristãos. Para esses, Deus é como um prestador de serviços que só é lembrado quando estão em problemas. Em breve, o próprio Deus apareceria para mostrar que estava atento ao sofrimento de Jó. Do mesmo modo, ele está atento ao que acontece na sua vida. Então, não clame por ele apenas nos momentos de necessidade. O desafio é ser como Jó, procurar a presença de Deus tanto na paz quanto na adversidade, adorando-o e reconhecendo sua bondade e providência, mesmo quando somos tentados a deixar que o medo domine a nossa esperança. Deixa eu lhe perguntar. Você tem estado com Deus em todos os momentos? Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.